Olá my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá com isso aí, me ajuda bastante. Vamos lá, mais um vídeo, nessa sexta-feira, né, Bitcoin cai e assusta a mão de alfaces. Sextou! Vamos dar uma olhada no mercado como está hoje, sexta-feira, dia 19 de janeiro, né, muita gente assustada com essa quedinha, chegou a 40 mil dólares, tá 41, 42, só que a galera que chegou a 49 quase, né, vamos tentar entender o que aconteceu, eu dei uma dica ontem, né, o que eu acho, eu não tenho certeza, não tenho certeza de nada, né, só avisando, beleza, nem é dica de investimento, vamos lá, primeiro roda a vinheta. Bom, CryptoBR, CryptoBR pra você comprar suas hardwallets em uma revenda oficial, tá, o link tá na descrição, beleza? Ah, velho do céu, essa queda do Bitcoin aí, vamos dar uma olhada no mercado hoje, eu vou tentar explicar o que pode estar acontecendo, né, e que a galera já está desesperada, ah, pelo amor de Deus, caiu, velho, eu compro cai, eu vendo ele sobe, né, vamos lá, vamos dar uma olhada no mercado, como que está hoje, né, deixa eu tirar até a minha imagem aqui, cadê, opa, então tá, ó, mais de 2 milhões de criptomoedas, não é isso, tá, tem umas 30 mil criptomoedas, part cap 1 trilhão, ponto 64 bilhões de dólares, 65 bilhões do volume nas últimas 24 horas, as dominâncias do Bitcoin caiu um pouquinho, tá, 49,8 e Ethereum 18,2. E aqui, Bitica, 41,662, aqui nesse meu tag aqui, estamos mostrando 42, né, mas aqui no, aqui tem a média de todas as corretoras, aqui é uma corretora só, ah, nas últimas 24 horas subiu um pouquinho, mas nos últimos 7 dias caiu o Ethereum 2,400, tá? Ah, detalhe, o market cap do Bitcoin, 816 trilhões, tá, o Ethereum 2,400, Tether caiu um pouquinho, né, 0,99, é isso aí mesmo, 317, BNB, Solana em quinto lugar, Ripple em sexto, o SDC em sétimo, Cardano em oitavo, Avalanche em nono e Dogecoin em décimo, Dogecoin na frente de Tron, cara, quem imaginaria, né, A gente é em link, né, ó, uma coisa que eu sempre falo pra galera, sempre tento mostrar, é o seguinte, olha aqui, ó, Bitcoin, investimento é assim, ó, é preferência temporal, olha aqui, ó, uma hora você vê o gráfico assim, um dia você vê assim, um mês, e aí um ano. O que que tá acontecendo, o que eu acho que pode ter acontecido, né, que eu já falei ontem, os mineradores estão aproveitando, né, e a gente vai chegar perto do Heavy e, né, estão vendendo, por quê? Tem muitos mineradores que mineraram ano passado, né, e seguraram há muito tempo, e falou, velho, eu tô na minha média aí com, sei lá, Bitcoin a 30 mil dólares, tem um custo de mineração a 30 mil dólares, 25 mil dólares, vou aproveitar agora, vou despejar um pouco, né, que o mercado melhorou um pouco, porque o que aconteceu, é, o ETF, né, todo mundo tava achando que ia ser um boom, realmente, teve um boom e depois voltou o mercado do jeito que tava antes, então a gente tem que aprender com essas coisas, isso aí aconteceu no, em 2020, tá, quando a gente teve a all time high, né, do Bitcoin, teve o Heavy, depois teve a all time high, e, velho, depois ele corrigiu 2021, subiu de novo, corrigiu de novo, velho, são ciclos, o próximo ciclo, né, é este ano daqui, né, como eu falei, 3 meses, né, deixa eu ver quanto tempo, Bitcoin Heavy, Alvin, Ahn, vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, Falta 89 dias, olha aqui, ó, 89 dias, quase 3 meses, 22 horas e 55 minutos, e vai ter a, a diminuição de emissão dos Bitcoins, né, Cada vez vai diminuindo, hoje é 6.25, vai pra 3.125, então o que os mineradores estão fazendo? Vamos aproveitar agora, né, vender um pouco com essa euforia do ETF, e depois a gente volta a minerar, porque aí a pressão vai ser muito grande pra esses Bitcoins novos, por quê? Porque vai ter muita gente querendo comprar, já mostrei isso aqui no gráfico, cara, Ahn, mas vai, o trem vai, vai ser monstruoso, olha aqui, ó, Só pra vocês terem uma ideia, A primeira época do Bitcoin, 2009 até 2012, 2008, 2009 até 2012, Foram 50 Bitcoins, E aí teve o primeiro Heavy, E aí 2016, Desculpa, 2012 teve o primeiro, O primeiro Heavy é esse aqui, é a época 2, A época 3 foi 2016, Beleza, 12.125 Bitcoins a cada 10 minutos, A época 4, Que é o terceiro Heavy, Foi em 2020, E a época 5, Que vai ser o quarto Halving, Vai ser agora, como eu falei, Daqui a 89 dias, Olha como que tá fechando a janela de emissões do Bitcoin, A gente tá no finalzinho, Então a galera tá aproveitando esse finalzinho pra vender, O que é as especulações do mercado, Como eu falei, Eu fiz uma live em 2020, Quando teve o Heavy do Bitcoin, Aqui no canal, E o preço tava, acho que 9 mil dólares, Não alterou nada, Mas depois a pressão ficou grande, E o preço deslanchou, Como a gente já sabe, né, Então, pode ser que aconteça isso, Como eu falei, Já, O ETF não foi o grande lançamento, O grande momento do Bitcoin, O ETF não foi isso, Isso aí foi para os institucionais, Para a galera, A Bitcoin é para a gente, Mas o grande momento é a cada 4 anos, 4 anos quando diminui a emissão, Porque aí sim, As pessoas vão ver que vai ter menos Bitcoins no mercado, A cada 10 minutos vai ser emitido 3.125, Daqui a 90 dias, E isso são os acontecimentos que tem no Bitcoin, É a única coisa que muda, São as atualizações que tem, Tipo, O Taproot que teve, Acho que foi 2018, 2019, O Taproot, Beleza, Implementações, Implementou até, Possibilitou esses ordinals, E, O evento que tem a cada 4 anos, É o Heavy, Que desde o primeiro, Sempre, A cada 210 mil blocos, Acontece isso, E como eu disse aqui no post, Vai ser engraçado, Por quê? Porque as pessoas, Devem agradecer as quedas, A você tentar acumular mais, Aí, Mas eu não sei se ele vai, Cara, A gente não sabe também, Se eu soubesse, Se alguém soubesse, Se acha que ele não estava numa ilha lá, Já estava no Caribe, Tchau, Ia dar uns 2 anos, De, De, Sossego, Né, De paz na minha cabeça, Nem olhar a cotação, Eu não olho tanto a cotação, Eu só olho por causa do canal, Mas, Ia descansar, E depois eu volto, Porque eu gosto do Bitcoin, E acredito também no Bitcoin, Né, Mas a gente tem que deixar, Essa euforia, Porque aí, Se você ficar nessa pressão, De ficar olhando o preço, Você vai, Né, Comprar no topo, E vender no fundo, E, Tem que ser calmo nessa hora, Por isso que eu falo, Para sempre planejar, Se você não planejar, O que vai acontecer? Você vai vender, Quando você, Quando o preço cai, Quando você vai precisar, Porque você não sabe, A hora que você vai precisar de dinheiro, E sempre vai precisar, Nessas horas, Beleza? Boa sexta-feira para todo mundo, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Deixa aí, O que vocês acham que vai acontecer, Né, Se esse pessoal mão de alface, Vai vender mais aí, Final de semana, Né, Ah, Estão querendo que a bolsa aqui do Brasil, Por causa do ETF de Bitcoin, Né, Aumente o horário até a noite, Estão copiando o Bitcoin até nisso, Né, Para perder dinheiro, Vai ter mais tempo para perder dinheiro, Que a gente fala, Né, Bom, Espero que vocês tenham gostado, Ah, É, Cripto BR, Compra os hardwalls em uma revenda oficial, Tá, Estou atualizando cursos, Tá, Temos mais opções de carteiras, As diversas, Produtos de segurança, Curso e dispositivos, Beleza? Então é isso, Se você gostou desse vídeo, Dê um joinha, Se inscreve aqui no canal, Ative o sininho, Tá, Que isso aí me ajuda bastante, Como eu sempre falo, Saúde e paz, Conheça, Te corre atrás, Fui!